Eu não posso deixar que o tempo te leve jamais para longe de mim Pois o nosso romance e minha vida é tão lindo És que me unidas manda nesse coração que só bate em razão de te amar Daria o mundo a você se preciso Você tem um aroma das rosas, me envolve em teu cheiro e assim faz de nada A imensa vontade de estar ao seu lado Nenhum mar, nenhum brilho encantante como um dos teus olhos, minha pedra rara Eu não vou negar se você, meu mundo, para Mil voltas e voltas que vem querendo os jovens encontrar Alguém que leva a seu cérebro a amar Mil voltas e voltas que vem querendo os jovens encontrar Alguém igual a você, beleza rara Hoje sou feliz e canto Só por causa de você Hoje sou feliz, feliz e canto Só porque... Só porque...